Ah, sem querer já comecei a abrir aqui Bolinha, pega aí, pega aí as coisas Bolinha já pegando as coisas, já abrindo Esse que deu outro bolinha Isso, bolinha, pop show Bolinha, pop show, pegando os microfones Isso aí, gente Arrumando Vem com o pessoal que não tem esse esquema, né Bolinha? Temos ao vivo já? Temos ao vivo, Bolinha Bom dia, pessoal do canal Paulo Munorete News Nessa terça-feira Tempo de italiação de chuva, chove, não chove Diz que vem muita chuva depois, Bolinha Vem muita chuva hoje Muitas coisas fechadas, né Paulo? Muitas coisas abertas Banco, só quarta-feira ao meio-dia, né? Gente, hoje é dia nacional do rádio, Bolinha Dia nacional do rádio, a gente podia até fazer uma matéria lá embaixo Hoje a gente vai na FEME, né? Hoje a gente vai na... Vamos na FEME hoje E aí, de repente, vamos lá fazer no Museu do Milho Lá do meu pai, lá onde eu fiz um... Vamos lá? Um negocinho pra ele lá, né? Vamos lá pra amanhã? Hã? Não, a gente sempre vai à tarde, né Bolinha? Sim Nosso negócio é à tarde visitar os lugares De manhã a gente faz os nossos apoiadores E à tarde a gente... Pra começar o programa, hoje eu tô com Sementes Cereais Burro Toulouse, o nosso amigo Brunão, né? Brunão, Brunão Que leva pro Brasil muito Que é um dos nossos colaboradores do canal Que é um dos apoiadores Máster da FEME, né? Eu adoro aqui, da Máster da FEME É ele... E o Brunão também, todos os domingos pela manhã Nove horas da manhã, o Brunão aí Tá com... Fala sobre safra, fala... Um monte de... De... Coisa e produtos, né Paulo? Diz que a safra tá indo legal, tá indo bem E o Paulo tá aí com a ótica, veja bem hoje, né? Veja bem, veja bem Aí, né? E hoje também Estamos aí com a noite a nossa, né Paulo? Só deixa A noite a nossa, que todos... Aí às terças, né? Das oito às nove e meia, né? Então a gente só tem muitos brindes E hoje a gente já vai ter uns brindes aí A gente vai decorar uns brindes aí É, já o pessoal da... Já trouxe aqui o pessoal... O Adulio São Vicente já me ajudou Já trouxe São Vicente Tá, tem ainda lá do pessoal Bebida lá da... Da Colônia Da Colônia A gente tem que agradecer o pessoal da UELOI O pessoal lá, Bebidas Colônia, né Paulo? Bebidas Colônia Todos os dias estão com nós aí também, né? Muito obrigado o pessoal da Colônia aí, né? Todas as terças-feiras Todas as terças-feiras, né? Então a gente vai ter muitos brindes pra sortear aí Durante a programação, durante a noite, né Paulo? É, vamos ter Então... A gente também, né? Muito obrigado o pessoal da Colônia aí, né? Esperamos aí que o... O que que é, Bebida? O tempo dá um agarrou aí pra dar uma refrescada, né? Porque tá quente, né? Ô, Canani Aqui vamos ver contigo um banquinho aí, Canani O Canani entrou aí, né, Bebida? Canani, o quito Canani Canani aqui as banquinhas de fechar e abrir, né, cara? Vamos ver com ele, né, Bebida? Se ele tem, manda aí pra nós aí, diz aí Cadrisney Bonissone apareceu, Cadrisney? Tava subida, né? Tava subida, Cadrisney É, vê como é que a gente sabe, né? Quando as pessoas vêm sobre o canal O Balinha falou aqui de sementes e cereais Bortoluzi Que o Bruno Bortoluzi tem um programa de manhã Todas as nove horas Falando sobre o agro Eu quero dizer ontem a cotação, Balinha Eu começo a falar das cotações, moleque Pode falar Cotação do milho ontem 70, 50 pontos A cotação agrícola Essa cotação agrícola aqui É... Da folha agrícola, tá? É... Válido pro dia 13 Hoje que dia é, Balinha? Hoje é... Ah, é hoje, hoje já Hoje Olha, o milho 50,75 a saca O soja, 106,12 a saca O trigo, 65,68 a saca O feijão, 30... Meu Deus, o feijão 342,26 a saca O café, 14 e 11 o quilo O arroz, 161,37 a saca O leite, 1,85 litro Cepé O boi, 232,56 aroba E suíno, 6 e 18 quilos Essa é uma cotação agrícola Inclusive, essa cotação agrícola Eu já vou disponibilizar no canal Porque depois, pra pegar... Eu também, Paulo Até andando... O Paulo já falou lá das cotações agrícolas, né, Balinha? É, esse é... Ile de Maria Boschetti Borro da Lanza Bom dia! Que é nosso ouvinte todos os dias, hein, Paulo? Falando em coisas rústicas, assim, né? O nosso amigo Francisco Diz que não faz, o Canani O Quito Canani Que tá se preparando pra fêmea, né? Eu tive a... Eu tive agora ali no nosso amigo Mercado Tuígo, né? Mercadão Tuígo do Santa Shopping Tuígo Shopping do centro Do Álvaro Álvaro da Jane Da Jane, né? Tava conversando com eles lá E até pedindo daqui a uns dias Bolinha ir lá passar Quem sabe vai voltar pro canal, né? O Álvaro, a Jane, o Sandro O professor tava lá também Mandou um abraço pra ti Obrigado Saudade de vocês Não, o Balinha tá sempre aí correndo Pra cima e pra baixo Né? Diz pra nós ir lá, né? Inclusive lá eles tem banquinho também, Balinha De repente fazer uma permuta com ele, né? Mandar um abraço também O meu querido Doutor André Martins Cardiologista Que tava nos assistindo também Né? Que ele está Onde é que ele estava agora? O homem não para, né, bicho? O homem não para Doutor André Veio o André ontem aí? Veio, veio, veio O André Tenista Tenista veio, veio, veio Tenista teve aí O Doutor André Tenista teve aí Olha aí Bom, gente Começa essa semana Um monte de coisa, né, Balinha? Nós vamos ter essa semana Quinta-feira começa o CTG, né? Ah! Deixa eu mostrar Quinta-feira tem o CTG aí, né? Mais de 60 mil em prêmios, Balinha Ontem estivemos lá, fazendo lá Estava fechado Fizemos na porta do CTG Aí quarta-feira, amanhã, né? Vamos dar um pulinho à tarde Vamos dar um pulinho lá Vamos dar um pulinho à tarde Ver se está aberto Porque quinta começa, né? Chegar o povo, né? Começa chegar o povo aí Quer dizer, tem gente que já chega Se fosse o caso É, hoje já começa a chegar Chegar já, né? Três dias de geneteada Torneio de truco Começa com o torneio de truco, né? Nós temos o Rei do Bosque Inscrição, o que é isso? Armadas, laços, ó Rei do Bosque Sexta-feira, 30 mil reais Duelo da Guia Amarela Quem conhece sábado Sábado, dia 17, 12 Início das modalidades oficiais Troféu, gine, tchada, cavalo Oito mil reais O que é isso? Laço em dupla Início, laço, quarteto Oito mil reais No domingo Retardatários Terceira volta Volta Do quarteto e cortesia Vaca parada Almoço Venda de ingressos Olha aí Cara Domingueira do Tablado Olha aí Muita coisa E a gente vai ter Ainda os shows, né, Boniano? Muitos shows, né? Muitos shows O que é, Boniano? Edilson Gasparetto Bom dia Nossos parceiros Nani Tiago Bom dia, né? Nani Tiago Estavam na praia Estavam curtindo na praia Já voltaram, né? Antônio Como é que ele sabe disso Que estava na praia? A Silva É o mitido, né? É que são tudo meus amigos, né, Paulo? Ah, são tudo teus amigos, Boniano? É, bom dia Ótima terça-feira Antônio Antônia Eronitz da Silva Muito bom dia também, né, pessoal? Cara O Nani Tiago É ali do Poço Caretão, né, Paulo? É E nós de novo sofrendo com a internet, né, Boniano? É Quando é que vai acabar Esse surpreito da internet? Vai passar os feriados Quinta-feira Nós já estaremos lá Na Procon, lá, né? Ó A Silva Ogliari mandou aqui Bom dia Olá O Clube Xancherei Completou no último dia 3 de fevereiro 60 anos de fundação, Boniano Parabéns Fazemos nossa reunião Para comemorar 60 anos de serviço A comunidade A destacar O presidente Do Clube de Serviço É nessa quinta-feira Dia 15 Local Centro de Convêncio Dos 12 Bairro La Sala Estão convidados Para participar Olha que legal Obrigado 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 Silvana Ogliari Mocelin Presidente Muito obrigado 60 anos De Serviço A Comunidade Boninho Lions Club Xancherei Parabéns Basta 69 anos Uma vida Falando nisso O Bruno também vai fazer 65 anos Eu acho que vai fazer Da empresa do Bruno 60 ou 64 Vai fazer Ontem ele me falou Agora no mês de fevereiro Também Meu Deus Quanta coisa Então vamos pensar O que nós temos Nós temos então A 32ª Crioulo CTG Que começa Dia 15 Dia 24 Começa a Expo Femme Dia 24 Começa a Expo Femme Mas nós temos Essa semana ainda Nós temos ainda O Campeonato de Paddle Que aqui na A Freia da Franque Também nós temos Isso Boninho Nós temos o torneio De tênis Do tênis clube Xancherei Que começa na quinta E sexta-feira Começa também Nós temos a corrida No domingo A corrida no domingo Corrida aqui também Que fecha a rua Na corrida do domingo Se eu não me engano E eu peço O pessoal Que me assiste Bolinho Que possa me informar Se vai ter Ou não vai ter A procissão Domingo De Nossa Senhora Da Salete É complicado Eu acho que até Vou ligar para a igreja Aqui para eu saber Se vai ter Ou não vai ter Nossa Senhora Da Salete A procissão Lá em Barra Grande Bolinho Mozart de Moura Júnior Bom dia Alegria Daqui a pouco Eu vou estar lá Andréia Grigolin Andréia Grigola Adriana Grigolin Muito bom dia Adriana É Adriana Tivemos lá ontem A noite lá Onde? Com a carne No sítio do Grigolin No sítio do Grigolin Ah Não teve Dessa vez Não teve música Não Eles fizeram um bailinho Lá Com Pendrive Lá Mas tudo certo A gente comia uma carninha Lá Tomou uma cervejinha Sem álcool Lá De novo De novo Comendo De novo Você vai virar Então o tanquinho Já você foi para o espaço Não o tanquinho Mantei o mesmo peso Aqui né Deus Então é o seguinte Tem bastante coisas Para você fazer Para você sair Esteja presente Nos eventos Por favor Participe dos eventos Tem um pessoal Que está Campando lá Na Negra Véia Tem um pessoal Que está pescando Aqui no Perto do Bairro Leandro Que bairro Passa aqui Onde nós vamos lá Seu coisa ali Ali no Pesca e Paga Pesca e Paga Ali também Tem gente saindo Tem também O Pesca e Paga Tem o Dauzote Então tem várias coisas Para você fazer Sai né Ou vai Nós estivemos em Abelardo Luz Tem Abelardo Luz Tem São Domingos Que legal Bonito ali em São Domingos Tem em Poaçu também Tem lugar por aí Só uma coisa né gente Só uma coisa Se proteja né Boninho Se proteja Não vá para a água Sem ir É Que que é isso Boninho Como é que Mozart de Moura Ah sim 70 anos 70 anos E também Paulo Passou aqui as festas Do CTG e da FEME Aqui né O FEME O sítio de Grigolim Ali no bairro São Jorge Estará Com uma grande novidade Ali no sítio Tipo o CTG ali né Aí você quiser Todas as tardes Tomar choco Tomar cerveja O que quiser Com batata frita Com peixinho Tudo que tu precisar Em termos aí Aquela polentinha frita Ali também Ali no sítio do Grigolim No bairro Ah é Eu não sabia dessa história É a partir Passa o CTG A FEME E aí ele vai começar A fazer essas porções Tem que ir lá mostrar Então né Tem que ir lá mostrar né Tem que ir lá mostrar Como também a gente faz O xizão do pi Como é que é o nome da mulher Da menina Jennifer Jennifer que tem um xiz grande Variedade de xiz de tipo né Então também com batata frita Também né Hoje a noite Saremos lá no xizão do pi Pessoal da Padoca do Mano Que também de noite Tem um jantar legal Muito bom também Jantar da Padoca do Mano Um café da manhã Da Padoca do Mano Almoço também Eles fazem ali Bem legal também Tem o pessoal do centro hotel Quem se hospedar no centro hotel Tem café da manhã Café tropeiro né Janta com choupa de niolini É tradicional lá Então tem um monte De coisas interessantes Em Xancherique Basta Basta você ir E sair em Xancherique Essa semana Vai ter muita coisa legal Muita coisa legal É uma semana repleta de coisas Semana que vem começa Fêmea Nós e o Bolinha Estivemos lá E todo dia nós vamos estar lá Agora à tarde Pelo menos dando um flashzinho Né Bolinha Uma caminhadinha Um flashzinho Até eu achei que o pessoal Tem que o pessoal Tem que ser Muita semana Antes da última semana De janeiro A gente esteve lá Já estava um pessoal Pintando isso e aquilo E ontem estivemos de novo lá Paulo Acho que está tudo meio Atrasadinho Né pessoal Atrasadinho que tu diz No pessoal de botar De botar os standard lá Eu acho que o pessoal Tem que se ligar Eu sincero Parece que todo mundo Espera para os últimos dias Porque ontem estava lá Os caras puxando o fio Ali dentro Lá fora É que estão colocando o fio Que não precisa Não tinha fio Mas tudo bem Isso aí é coisa Que tem que fazer Bem antes E o pessoal Tem três Quatro instantes Que estão começando A fazer lá Eu acho que já Essa semana Tinha que estar Tudo pronto É verdade Acho que nós estamos Um pouco ansiosos Não é ansioso Mas é verdade Eu paro do princípio Que quanto antes Eu fazer o meu Tudo bonito Antes de uma semana Antes bonitinha Quanto antes Eu fazer o meu standard Antes eu vou saber Se vai ter problema Sim Né Não deu certo Não deu encaixe Não deu não sei o que Pô Ah tudo correndo na hora Não Traz tudo A monta Arruma Deixa prontar Eu não estou dizendo Para trazer Móveis Não Geladeira A estrutura lá A estrutura A estrutura Hoje também Que vai começar a fazer O standard lá É da 282 Da 282 também O pessoal O pessoal aí Que está Conosso Está sempre Nos informando Pessoal Que a gente teve lá Do rock Lá Da cervejaria Também pediu Para o Bolinha Pediu para o Bolinha Ir passar lá Como eles querem Conversar com o Bolinha De repente Para fechar um patrocínio Também Então Até para a fêmea Então acho que nós Temos que começar Também visitar O nosso parceiro O pessoal Ver se o pessoal Quer um parceiro Uma coisa diferente Mas nós Assim nós vamos Estar com os nossos Parceiros lá Não está vestindo As nossas camisas Vamos estar vestindo As nossas camisas Hoje inclusive Vamos buscar as camisas Ali do Imporio do pão Na verdade A menina Falou comigo Ontem quando eu passei lá Ela disse que ela vai ligar Ela está atrasada Que tem muita coisa Para a fêmea Ela pediu Que a semana Ou semana que vem Ela consegue Para nós Estar bonitasse Para a fêmea Então é isso Não pode deixar Na mão Não vai deixar Não vai deixar Eu sou um coitinho Porque as coisas E outra coisa Estamos falando bastante Em fêmea Mas o seguinte gente Lembre-se Que a fêmea Ela conta com Um aplicativo especial Que é o aplicativo Da fêmea Que você pode baixar E também o aplicativo Da rota Vai de rota Vai de rota Meu amigo Quero falar para você Você vai deixar O veículo lá Tudo bem Vai ter estacionamento Mas tem que pagar Estacionamento De repente Você pega um aplicativo De vai de rota Todo dia Vai e volta Tem rota mulher Rota homem Inclusive O pessoal da rota Está precisando De mulher motorista Fazer um bico É Você que tem um carinho Bom carinho Mais ou menos Quer botar na rota Quer botar na rota E você está ganhando Um troquinho legal Outra coisa Que o pessoal Fala Para mim ontem Diga Quanto vai ser O sessamento Da Vais por Fêmea Ainda não temos aí Eu até gostaria De falar Com o pessoal Que está organizando A Fêmea No sentido De informações Que está chegando Muito poucas informações Para nós Sabe Nós temos aí Aqui um WhatsApp Eu Par do princípio Que nós deveríamos Estar alimentando Até vou Até vou conversar Com a Solange Porque a Solange Não consegue Fazer tudo E tem uma outra pessoa Que está responsável E eu estou achando Que está chegando Pouca coisa Para nós Para a divulgação Da Fêmea Eu não sei Se eles acham É porque assim Eles acham Que nós somos Os outros veículos Que tem que pagar Sempre Nós não temos Problema Nós não temos Esse problema Eu acho que Deveriam alimentar O nosso Quanto mais informação Mais cresce A Fêmea Então assim Eu vou Vou conversar Com a Solange Hoje Vou dizer Para ela Que está Pouco Movimentado Eu quero Que movimente Mais Que coloque Mais coisas Na rede Para a gente Divulgar Se os outros Não querem Divulgar Porque tem que pagar É uma outra história O canal Nosso é diferente Nós fizemos isso De forma Nós estamos lá Nós estamos lá Nós estamos em outros lugares Nós estamos falando Da Fêmea Nós estamos comentando Nós estamos sempre fazendo isso Você imagina O nosso canal Paulo 59 mil pessoas Quase 60 mil pessoas No bailinho Lá Na festa Domingo 60 mil Aí fora Sábado Domingo Domingo Que nós fizemos ali Que o Paulo fez o dia todo Eu fiz a noite também Então quer dizer Ultrapassou 100 mil pessoas Nós estamos com um fixo Agora 29 mil E mais de 29 mil E 100 mil pessoas No canal 29 mil E vamos colocar os 30 Agora eu ainda estou Dizendo para o pessoal O pessoal ajudar A nós Se nós chegar aos 30 mil E quando fizer os 30 mil Que a gente vai colocar 30 mil K Do canal Então explica E eles assim Não, não O pessoal só entrar Só compartilhar Explica para o pessoal Tem pessoas que não sabem Como é que é É assim Ele tem que colocar Tem que seguir o canal Seguir o canal Apertar ali Seguindo o canal E a gente fala Informa e fala isso E menciona isso Pode ver lá Você pode olhar Né Esse mês a gente chegou A um milhão De pessoas Um milhão de pessoas Ontem encontrei um cara De moto E ele disse Bá cara Eu não sabia Eu não sabia Que o canal de vocês É É o que? É o que? E o Caceli Pão Junto a Caceli Pão Informa a farmácia Do plantão Claro E ele disse Que no final de semana Ele puxou ali E ele ficou surpreso Ele disse Não Nós já fazemos Faz anos Já que temos Né Isso isso Faz anos Que a Caceli Pão Está conosco E todo sábado A tarde Eu Bolinha A gente vai lá E filma E informa Quem são as farmácias De plantão É a parceria Que a gente tem Para divulgar O que a gente sabe De coisas legais Ontem mesmo Encontrei um rapaz De bicicleta Que fazia Que fazia Um sorvete Diferente Eu estava assistindo Sorvete americano Até ele rolou Um pouquinho Até ele fazer Tudo bem Mas fez Ficou legal Redondinho Pode chamar ele Para a festa Pode chamar ele Para a tua festa De aniversário Casamento Pode chamar ele Para a fêmea Que ele faz Abertura de empresa Ou você Você que está abrindo Uma empresa É daqui de Chinchê É daqui de Chinchê Você quer abrir Uma empresa Quer que o canal Vá lá A gente vai A única coisa Que a gente fica Meio assim É porque a gente Faz de graça E aí chega Outro cara Que você paga André Augusto Martins Bom dia Gurizada Muito obrigado Ô doutor André Não conheceu Quem é Não, eu falei Doutor rapaz Então bota Doutor André Doutor André Augusto Martins Bom dia Cardiologista Vitacágio Inclusive a Vitacágio Está apoiando A FEME A FEME A FEME Inclusive a Vitacágio Tu vê como é que é A importância De você apoiar Um backstage Que você entende lá Que é onde tem Um pessoal que vai ficar Os shows A Vitacágio está lá Com a patrocínio dele Com a promoção Aí que você valoriza Quem é de Xancherê Quem apoia as iniciativas Porque esse tipo de coisa Porque esse tipo de coisa Doutor André Martins gosta muito Da cidade Já é um Xancherê Mas eu dizendo Tem casa Apoia aqui É presidente do tênis clube Está sempre com o pessoal Ajuda o pessoal Não é uma pessoa Assim que passa Por Xancherê Não é uma pessoa Que está ali Para Não é uma pessoa Que está ali Que apoia as iniciativas Quando você precisar Apoia a iniciativa É isso que a gente E outra coisa No saldo Paulo Se ele não tem um tênis Para jogar Ele está trabalhando Está trabalhando Quando não está lá Na padoca Tomando Na padoca Tomando todos os sábados Imagina Manda um café conosco Um cafezinho Conosco Lá a gente se dá O prazer De sugar Ele nas informações Sobre saúde E ele traz Todas as vezes Que ele dá Entrevista para nós Ele traz Muitas coisas Que pessoas Não sabem Como é que O corpo humano Da pessoa Tem muitas coisas Que a pessoa Acha que é uma coisa E é outra Então o doutor André Sempre dá uma aula Para nós Muito legal Muito legal Muita gente assistindo A pessoa querida A pessoa querida São pessoas queridas Como a gente tem A pessoa querida Mais brilho O cara ali O carioca A gente consegue De falar Como um cara É legal Como um cara É pra frente Sabe um cara Carioca Mãe dele Mãe dele E aquela rua Da padoca Virando a direita Tá sensacional Olha gente A gente tem dois parceiros Ali três com o padoca Mas a gente tem que dizer Olha o pessoal Ali do Valdir Toniasso Lá da manada Que esquece que é fora Que é ficar Pessoal da manada Pessoal da Embalapara Embalapara Mais brilho Depois lá em cima Nossa Depois em cima Tem a igreja Tem o pessoal Do chope Lá em cima Da casa Aquela rua Tá ficando Sensacional E daí ontem Também tem o pessoal Da Luz Lá Luminário 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 Mas ele tá fazendo Umas coisas Legal né Ele tá pegando O mercado dele E botando Nas festas Ele tá agora Com o CTG Vai lá com o CTG CTG cara Ele vai botar O mercado dele Junto ao CTG Vamos que o cara Precisa de carvão Vai cortar Uma árvore Vai tá lá O mercado Jack Ah carne Especial O mercado Jack Ah eu quero comprar Um pepino Um ovo Em conserva Tem gente Que eu gosto Eu gosto Uma cerveja Gelada Fazer um risoto Um carreteiro Vai tá no galpão Da patronagem Ah não é fácil Então não esquecendo Gente Você não precisa Levar nada Para o CTG Ele vai levar Coxinha Azinha Coração Todas essas coisas Que o pessoal Que os gaúchos Gostam para fazer Para fazer lá Aquele risoto Aquele carreteiro A salmazinha A sal Um coraçãozinho Isso é muito legal Então o supermercado O Jack Junto lá O espelho da tradição Começa já Essa semana Quinta-feira Já muda para lá Estou recebendo agora Umas imagens Aqui Bolívia O que deu aí Lá em Passos Maia Um acidente Seríssimo Ontem A gente não pode dizer Mas houve um falecimento Município de Passos Maia Depois eu coloco Sem as imagens Que chegou para mim São coisas que acontecem Teve três acidentes Ontem De noite Mais um agora Em Passos Maia De noite também É Coisa complicada Por isso que você está Na estrada Meu amigo Cara devagar Se você tem que Chegar mais cedo Sai uma hora mais cedo De casa Que tu vai com calminha Tranquilo Não faça Locula Velocidade Ultrapassagem Não faça isso Vai devagar Ah devagar Tu vai viajar longe Tu sair Tem que chegar lá Quatro horas da tarde Sai a quatro Três horas da manhã Tu sai umas duas horas Antes tu vai de boa Vai de boa Vai de boa Mas tudo bem Como também A fêmea Meu amigo Tu vai no show da fêmea Eu vou comprar um ingresso Para assistir um show Luana né Luana né Luana é o nome da mulher Que parece que está fazendo O maior sucesso aí É a tal da Luana Eu acho que é né É o primeiro É dia 24 É o primeiro show dela Depois a gente vai ver aqui O primeiro show dela Cara não me chega Em cima do laço Sabe Não me chega Cara tu vai enfrentar Uma fila Enorme Enorme E dia 24 É sábado né Dia 24 é sábado É abertura Tá Você o que tu vai fazer A tarde inteira filho Vai para a expo fêmea Não deixa para o último Sai uma hora Duas antes Ou vai almoçar Lá na fêmea Já fica por lá Já Fica passeando Mas mesmo Quem não quiser chegar na hora Vem Lá para as cinco horas Vem para esse show No show começa às nove É vem antes Vem antes Pega E não precisa Vim de carro Não precisa Vim de carro Vai de rota Se você vai Mora longe Vai de rota Se você não mora longe Agora o pessoal Ficou bonito Fizeram tudo Calçamento Até lá embaixo Fizeram tudo Calçada Tá legal pra caramba né Essa semana aqui Nós vamos mostrar ali Meio fio tudo quebrado Sem calçada Os caras Tá legal né Arrumaram tudo Até lá embaixo Tá bem legal Vamos lá Celipan Drogaria Trinta e quatro Trinta e um Zero quatro Dezoito Celito A Pâmara João A Carol Tudo pessoal aí Que trabalham Aí os colaboradores Aí a Celipan Drogaria Né Nosso Celito Aí com a Celipan Número um No centro da cidade Celipan número dois Da Pé Delegacia Regional De Polícia E Celipan Número três Ali em frente A Celipan Número um Que é manipulação E vacinação Verdade Professor Alessandro E Cidão Moura Celular E o telefone Nove nove Quarenta Cinquenta Noventa E do lado da praça Tira dentro Tudo que precisar Em termos de celulares Capinha Tudo Você vai ali Na Moura Celulares Moura Exclusiva Segurança Viela Hortifruti Nosso amigo Lucão O Lucas A neném dele Tá uma baita Uma moça Já né Bonita Obrigado Francisco Canani Que compartilhou Obrigado Obrigado Canani Viela Hortifruti Trafone Nove Nove Oito Oito Trinta e cinco Vinte e dois Cinquenta Oito O Evelyn Lucas E a Evelyn Atacadão Da construção Nosso amigo Eliseu E o nosso amigo Gerson Santo Roda Nosso amigo Jerônimo Que continua As promoções De pneu Aí né Paulo Trinta e quatro Trinta e três Cinquenta e um Noventa e seis Tudo em dez Vezes aí Você que foi viajar Voltar aí Que tá viajando Pegou um buraco Pneu Tortoroda Aí tu vai Na Santa Roda Dê que eles deixam Torodinha Novinha em folha Né Paulo Do seu carro Aí Em meganete Trinta e quatro Trinta e quatro Quarenta e um Setenta e quatro Zero Zero Lite informática Nosso amigo Degão Trinta e quatro Trinta e três Trinta e nove Quarenta e oito Ali do lado Da praça Tiradente Ali do lado Do real Né É isso aí E empório Empório do Pão Jurandira Marizane Trinta e quatro Trinta e três Cinquenta e dois A hora mais gostosa Do dia Empório do Pão Empório do Pão Empório do Pão Opa Sementes cereais Bortoluce Trinta e quatro Quarenta e um Meia dois Zero Zero Do nosso amigo Brunão Né Paulo Aqui ó Sementes cereais Bortoluce Oito de veja bem Quem vai Também Centro Hotel Do Bruno De Pão Trinta e quatro Quarenta e um Cinquenta E nove Zero Espaço Fecha o Josi Livando e a Chana O telefone é Nove 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 Noventa e oito Onze Sete Um Meia Do Meia seis Né Paulo Casas Glória Trinta e quatro Trinta e três Zero Nove Oitenta e sete A cama Mesim Boa aí Nossa amiga Ivanilce Veja bem Ótica Nossa amiga Marilce Trinta e quatro Trinta e três Vinte e nove Cinquenta e seis Paulo Parar um pouco Para a bolinha Dar um tempo Para a bolinha Eu estou com a roupa Veja bem Ótica E a galeria Nós usamos sempre A camisa De um dos patrocinadores Porque ele deu a camisa A gente bota o nosso símbolo do lado E a gente vai usar Porque a gente entende que Por mais que a gente bote Numa tela aqui Por mais que tenha aqui também Nós temos um telão No centro da cidade A gente também pode usar Porque não O nosso Valorizar O nosso Apanhador Falando nisso Bolinha A partir dessa semana Nós não temos Baininho Né Bolinha Porque Hoje vai ter Um bar de esporte Mas é Vai ter um bar de esporte Vai ter então Último Porque amanhã Começa a quaresma Hoje é dia do rádio A nível nacional Eu quero parabenizar Todas as rádios De Xancherê Momento A Rádio Princesa A Rádio Difusora Inclusive Eu estive falando Com o Bruno Bortoluzi Diz que a Rádio Difusora Vai fazer um trabalho Lá na Expo Fême Sabe Inclusive a Rádio Difusora Que ganhou o espaço Lá Bolinha Da Rádio Fême Esse ano Esse ano Esse ano Vai ser a Difusora Difusora Inclusive eles me Eu estive lá Conversando com o pessoal Da P3 Pro 3 É o pessoal da Pro 3 Que faz esse trabalho Lá também Para eles Eles até convidaram Nós De vez em quando Para a gente fazer Um comercial Intervistar pessoas Que eles colocam No telão Lá Que bom Valorização Esse tipo de gente Que é que faz O jornalismo Faz a diferença Mas a diferença Não tem esse negócio De competição Ah competição Aqui competição Entre rádios Pode ser Entre sites Pode até ser Só que o nosso É diferente Né Bolinho A nossa situação É diferente A nossa rádio O nosso jeito De fazer É diferente De todos os outros Não adianta querer imitar Como alguns imitam Então imitando E nós não imitamos Indo nos lugares Fazendo como Bolinha fala Parece até que está Ouvindo Bolinha Etc Não parece não Eles veem Eu todos um dia Dizeram o que eu faço O que eu vou O que eu faço Eles tentam copiar Aí eu falo umas coisas E o pessoal Começam a falar Aí o Bolinha O Bolinha fica indignado Porque ele vê As mesmas falas Que ele Tipo Meio Galdério Dele Meio Ele fica indignado Mas a vida é essa Bolinha Você não sabe Bolinha Que tudo se copia Nada se cria Não Mas é assim Logo Logo O pessoal Vai estar fazendo Esse negócio Que nós estamos fazendo De fantasia À noite Porque está dando Seis mil pessoas De fantasia E você não está fazendo Bolinha Só que assim Eu não vi cobrar Que o pessoal Unicopia sendo Que o pessoal Estão unicopiando É interessante Que eu estou fazendo As coisas bem Não Você está chamando A atenção Quando chama A atenção Aí é outra história É É É outra história Então é história Aí Os caras ficam loucos Corando atrás Nós fizemos O interior Os caras Agora vão começar A fazer Mas tudo certo A vida segue E também Paulo estava falando De veja bem ótica E casas glória E também A sonhar E o mano Todas as horas Estão lá na padoca Tomando Não É mais cedo Mais cedo Mas já estão tomando Vai para sete horas Quando eu abro Estavam lá Vitacar De doutor André Martinho Telefone 999 2036 36 Pelo menos Uma vez por ano Você vai ter que fazer Obrigatório Fazer um check up É verdade E também E também se Teu coração Disparar Por amor Essas coisas Vai lá O doutor André Dá um calmante Você fica calminho Calminho Né Paulo Doutor André Martinho Dá um jeito Para tudo Né Paulo Tu sabe Que essas histórias De bolinha falar Às vezes é interessante O cara não está bem Sentindo mentalmente O cara acha Que é o coração Vai lá Pelo menos É um jeito De você Conversar Com o doutor André Ver como é Que está O teu corpo Para saber Obrigado mesmo Doutor André É E MC Autopeça Nos amigos Cristiano 999 41 0824 No Trevo do Caralho Sem metro Que vai para a FEME Às esquerdas Ali tem MC Autopeça Você Xancherê Legião Xancherê Pediu É na hora E região Aí Tem as Autopeças Que entregam 24 horas As peças Estão no seu local Né Paulo MC Autopeças A MC Autopeças Falou que chegou Mais de 25 caros Para a desmancha E tudo legalizado Tudo legalizado Tudo com nota Outro dia eu cheguei lá E estava limpando Aquelas Peças Peças Ficava bonita Outra coisa Você precisa Caixa Motor Essas coisas Pode ir lá no Cris Comprar lá Que é tudo legalizado Tudo certinho E também Arno Multimarcas Na rua 27 de fevereiro Saído para Bom Jesus Telefone 988-09-79-69 Arno Multimarca Arno Multimarca O nosso amigo Leandro O nosso amigo Embaixador 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 E o Arno Multimarca Também está precisando De gente para trabalhar É verdade O que Onde não está procurando Gente para trabalhar Eu me pergunto Em Xancherê Onde não está procurando Em pé Um monte de gente Papel de parede Taísa Juliano 34, 33, 60, 46 Se você precisar Arrumar sua casa Seu escritório Quarto Da tua filha E aí você tem Um comércio Que tu quiser fazer Um Diferente Bonito Chama o pessoal Lá no papel de parede Taísa Juliano 34, 33, 60, 46 Eles estão com agora Uma folha Que você cola Olha que aquela novidade Ali É bonita Aquelas tipo de folha Parece um mármore Tem mármore Tem de madeira Também É uma folha Que eles colam Durabilidade Incrível Olha quanto a chuva Quanto a molhada Porque não vai precisar De molhada Mas é uma folha Mas se precisar limpar Passar um pano Meu Deus gente Olha interessante Você que mudar Sua casa É um lavabo Um quarto Dá uma olhadinha lá Que é muito legal E também Labela Cortina Nossa Adriana Gringo O telefone é 99 31, 97, 69 Ali em frente O colégio Corad Do bairro Taca Tudo que tu precisa Cama, mesa e banho E você aí Que tiver cortina Já há mais de um ano Dois anos Que você está olhando Para o cortina E diz Ah, mas cortina Eu vou ter que trocar Não, não precisa trocar Chama a Adriana Gringo Vai lá Dá uma modificada Do teu cortina Para você gastar mais Só aquele pedaço Que você vai gastar Com a dona Adriana Ela modifica Sua casa Sua cortina Deixa novinha em folha Nós aqui no escritório Temos cortina da Adriana Gringo A Adriana Gringo Colocar para nós Isso aí Eu quero mandar um abraço Ao meu amigo Lá da Gás da Casa Gás da Casa O Akira O Akira Que está nos assistindo Que ele está vendendo gás Um preço baratíssimo Para buscar lá E com qualidade Leva lá Se você não precisar levar Para colocar Ele coloca Gás da Casa Tem o telefone Do Gás da Casa Aí Bolinha É 999579001 999579001 Gás da Casa Que inclusive Eu digo Gás da Casa Que é do lado Da minha casa Do lado ali da minha casa Vou dar um abraço Quem está nos assistindo O Ledo Aí Ledo Do Bíblia Restaurante Abraço Ledo Do Bíblia Restaurante Foi parceiro nosso Do canal Por muito tempo Mathello Cochões A noite de sono Telefone 99835 5333 Mathello Cochões Com uma grande promoção Uma grande novidade Até o final de fevereiro É verdade Maiper A Força do Aço Xenxerê Belo Horizonte Rio de Janeiro A Maiper aí Completa 30 anos De existência Né Paulo E estava arrumando Lá na fêmea Estava botando Uma folha O que é aquelas folhas Que é cobertura De aço Não é de aço De que é Cobertura para casa Você coloca Com isopor embaixo Que chique Estava bonito lá Estava sensacional Muito, muito, muito Muito legal 30 anos da Maiper Quando a gente passa Indo para Bom Jesus Saindo do bairro Nossa Senhora de Lourdes Sai do bairro Nossa Senhora de Lourdes É ali a Maiper A esquerda ali A Maiper Olha cara Que coisa legal lá Que empresa Impressionante Que está lá E também Supermercado Jack O telefone é 999 619424 Supermercado Jack Supermercado Jack Agora somente No bairro La Salle No bairro Vista Alegre Não tem mais E vai estar no CTG Vai estar no CTG Supermercado Jack Vai estar na FEME Apoiando a FEME Parabéns É isso aí Vai estar na FEME também Supermercado Jack Com grande novidade Com muitas novidades Supermercado Jack Que também Estava com promoção Semana passada Lá com 40% de desconto Foi um sucesso Comercialização E também Rota aplicativo Mobilidade Urbana Nossa amiga Juliana Telefone 988 919 9904 Sai para a FEME Buscar seu PET Viajar tem Rota só para mulheres Só para homens Aí tem Rota Você precisa pegar aluno Para levar para a aula De manhã cedo Ligue lá para a Rota Que vão lá Um precinho bem acessível Busque seu filho E levam de volta Né Paulo Atacadão mais real Do nosso Ângelo e do Zeca Né Paulo Estão aí do lado O pessoal da colônia Quiserem mandar para nós A gente agradece A gente pega e divulga a empresa A gente divulga a empresa hoje E a gente fala da empresa E sorteio que a empresa deu Eles sabem que para nós Nós não ficamos para nós Quem a gente puder dar para o público A gente dá para o público E também o pessoal aí da Quem quiser Chique Modo Da nossa Lourenci Também que todas as terças-feiras Nos dá Aí 50 reais em vale-compra Lá na Emporio do Pão O Emporio do Pão Que dá duas cucas para nós E também Paulo Comunidade evangélica Do Pastor Perival Telefone 9941-46 Pastor Perival Pastor Perival Quinta Sábado e domingo Olha Quinta-feira tem bastante gente no culto Sábado é dos jovens E domingo é geral Cara É muita gente que vai E eu Esse final de semana O Bolinha foi até porque Eu estava em outro lugar Pedi para o Bolinha Vai aqui O Bolinha foi lá Mas é um culto Você mesmo né Bolinha É um culto para levantar as pessoas Para sair de lá O Pastor que vai na sua casa Na sua empresa Dá uma benção Precisar fala com ele Ele é muito legal É um cara muito legal Muito bom dia também Bom dia Tânia E também mais brilho Produtos de limpeza O Samil Carioca O telefone é 999-918-7720 É mais brilho E Paulo o que? Comprando lá Não importa a quantidade Que você compra Por enche o cupomzinho Por enche Aí você concora A dois lindos móveis Ao final do primeiro prêmio O segundo prêmio É um óper final De fevereiro Paulo Nós estamos tirando fotos Dos apoiadores Na frente Da sua empresa E colocando no telão Tá O pessoal está gostando Da brincadeira Então peço Por pedir para o Bolinha Também de vez em quando Tirar uma foto Das pessoas Né Onde ele for Tira uma foto Da frente da empresa E a gente vai colocar No telão Junto aqui Junto aqui Com o pessoal E Padoca do Mano O telefone é 999-54-6623 Padoca do Mano Que informa para nós Todos os dias O cardápio do dia Né Isso aí Umami Cestas e Mimos O telefone é 999-98-5923 Nossa amiga Márcia Você precisa ir para a reunião Aí Festa Aniversários Aquela pessoa Que você gosta Né Então Liga lá para a Márcia E pega aquela cesta lá De frios Né Paulo E vai lá Dá para aquela pessoa De aniversário Manhã cedo Aquela cesta gostosa Na tua casa Aquela lindo café Né Paulo Isso aí Então fale com a Márcia Rita ali Das Umami Cestas e Mimos E 282 Recursos de Muros Nossa amiga Evelyn Telefone é 999-46-31-68 Você que a Vai estar na 282 Evelyn Vai estar lá Que a 282 Lá na FEME Na FEME É você aí que precisa Consultar a sua carteira Ou pegou multa Né Então E a A Evelyn está avisando Paulo Que o Perito da FEME Ela não está atendendo Só o LINE Né Então Ela está em São Lourenço Em São Lourenço Ela está na FEME Então Aí o pessoal Para precisar Vai na FEME E converse com a Evelyn Em Balapar 34 34 30 05 16 Em Balapar Correia Furadeira Lixadeira Retentores Retentores 50% De desconto Em Balapar Chegou na frente do humano Aí da padrão do humano Subiu 50 metros Para cima Já está na em Balapar Você meu amigo Mecânico Precisa Correia Tudo que você precisar Vai na em Balapar 34 30 05 16 Tudo que você precisar Aí os retentores 50% De desconto Então é uma promoção Incrível Então meu amigo Mecânico Vai buscar lá Retentor Na em Balapar Vai lá e fale com o pessoal Lá você está bem atendido E gás da casa Aí o telefone 99 57 90 01 Do nosso amigo Akira Gás da casa Que estava com uma promoção Incrível Então 98 e 99 O gás O gás De cozinha Para você Retirar lá no local Bom e antes de você terminar Você está com a MD Fábricas e Atefatos de Cimento O pessoal lá Um abraço ao Adriano 9994 9183 Tudo no que se refere A cimento Cimento mesmo Ele faz aquele trabalho De jardinagem Paver Coloca paver Adriano 994 9183 E também nosso Último apoiador O Colégio Expressivo Que veio para nós aqui E vai ter também A volta rústica Do Colégio Expressivo Na FEME Com as famílias De bicicleta Nós vamos estar juntos O que está chegando Para nós agora A Defesa Civil Está informando Bom nem aqui É possível vir chuva E dar grossa Aí a partir de hoje Então meu amigo Se você for viajar Passa na Santa Auroda Dá uma conferida Freio Pneu Suspensão Amortecedor Troca de óleo Filtro Tudo que tu precisar Vá ali na Santa Auroda Não vá Não vá Aí tu vai pegar As cortinas de água Na pista Você com o pneu Meia vida Aí você vai Dar uma rodopiada O que eu queria dizer também Além do que o Bolinha Está falando Super importante É você verificar Se você está na pista Andar devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Você não sabe Onde você está andando Por mais que você conheça A estrada Outra coisa Você conhece a estrada Mas tem que você Se cuidar E cuidar dos outros Saúde Porque o pessoal Tem gente ali Muito fora da noção Que está andando É verdade Então Você Outra coisa Que sempre falo Saia uma hora e meia Duas horas antes Não tem porque Você não sair Você vai viajar Saia antes Vai devagar É verdade Assim ó Um lugar que você Precisa cinco horas De viagem Saia duas horas antes Nem que você Aí você sai devagar Tu chega tranquilo Que tua família segura Né Paulo Bom Vamos lá Então Agradecendo o Bolinha Beleza Bolinha Beleza Mandar um abraço O pessoal De Sarandira Rio Grande do Sul A família Mutinho O pessoal de Florianópolis Joinville E também Tubarão Tubarão Pazmaia Belar do Luz São Domingos O pessoal que nos assiste Itaianava São Paulo Sinopos Mato Grosso Tudo o pessoal Que nos assiste Todos os dias E o pessoal O guarda do Cicredo Nosso amigo Novelo Até já sei o nome Tanto que ele fala Mas é assim Pessoas que todos os dias Não esquecendo Hoje de noite A noite é nossa Com prêmios Prêmios legais Inclusive tem um bolos De noite né Vamos falar com a Pathy Um bolo né Pathy Estamos assistindo Tem que pegar o telefone Dela né Vou entrar em contato Com ela depois Vou passar também Lá no Valdir Pegar os prêmios Do Valdir Que o Valdir Vai dar Da nossa Manada Cross Que o dia Que o dia Que o dia Seja igual A vontade de Deus Boa Perfeita E agradável Tenha todos Uma Boa noite Bolinha Boa noite não Bom dia né Bom dia Nosso amigo Valdir Tonhaço Nosso papalégua Fique com Deus Até mais Tchau 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 Tchau